Já de volta do nosso comercial e vamos conversar então com a nossa convidada no dia de hoje, lindíssima, né? Uma linda loira. Então, hoje nós estamos conversando com a Vivian Camonzec. Ela é hipnoterapeuta, palestrante, especialista em autoestima e eneagrama. Você sabe tudo o que é isso? Ah, mas agora nós vamos perguntar para ela, vamos conversar. É um ping-pong e vamos saber muito mais dela. Uma grande profissional, ela foi indicada para o programa Gislaine Reis. Um beijo, meu amor. A Gislaine é da casa também, já fizemos muitas matérias com ela. É outra grande profissional que só lida com fofuchos. Oh, coisa gostosa, gente. Mamães grávidas, né? E os bebezinhos. Um abraço para você, uma grande profissional. Se você quiser fazer um trabalho com a Gislaine Reis, é só entrar em contato. Procure ela lá no Instagram. Gislaine Reis, fotógrafa. Ela e o maridão trabalham juntos. Boa noite, querida. Ótima noite, Tamires. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu tinha que trazer você, né? Porque tantas coisas boas que eu vi de você, do seu trabalho, você, na verdade, ajuda as pessoas. É, eu digo que essa é a minha grande missão, né, Tamires? Desde pequena, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. Eu sempre tive um desejo mesmo de estar ali transformando a vida das pessoas, de estar fazendo por onde, da qualidade de vida para as pessoas. Mas eu ainda não sabia como fazer isso, né? E até que em 2017, a hipnoterapia entrou na minha vida e foi amor à primeira vista. Agora, como que ela entrou na tua vida? Através de uma amiga minha. Através de uma amiga, a Pamela Boemes, que também é hipnoterapeuta. Aqui? Em Cianorte. Cianorte. Ela é em Cianorte. Aqui na nossa cidade tem mais pessoas? Temos, temos sim. Pela Omni, temos mais duas hipnoterapeutas. Sim, porque o negócio aqui é sério, gente. Agora que ela falou da Omni, olha só. Ela morou dois anos no Japão, como eu já falei para vocês, né? Ela estudou sobre hipnoterapia e autoestima. Mas a formação é hipnoterapeuta pela Omni Brasil, que há mais de 38 anos vem transformando vidas pelo mundo inteiro. E com certificação ISO 9001. Exatamente. O negócio aqui é chique. É, a Omni, ela é uma... Ela trabalhou bastante para isso. Sim. E a Omni, ela é reconhecida realmente no mundo inteiro, né? E hoje, todos os instrutores Omni, eles fazem uma formação. Eles têm que passar por um treinamento na Suíça, né? E agora também ela está sendo reconhecida. Ela foi reconhecida pelo MEC e com o MBA também. Então, é uma grande conquista para todos os hipnoterapeutas Omni, né? Que agora tem o reconhecimento mesmo do MEC e a certificação MBA. Para que as pessoas possam entender o que é Omni. Omni é um só time. Então, ali, nós somos um time de pessoas com o mesmo propósito. O mesmo objetivo. O mesmo objetivo, com uma mesma missão, que é transformar vidas. Agora, o bacana em tudo isso, pessoas de baixa estima, mais essa época, eu acho que mais que a gente se encontra. Não é verdade? Infelizmente, né, Tamires? Hoje em dia... E a autoestima, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que tem muitas pessoas que pensam que autoestima se diz somente sobre aparência física. Vamos falar dos dois, então. Exatamente. A autoestima, ela vai muito além de somente aparência física, né? Ela entra em jogo. Autoconfiança, se sentir capaz de fazer algo, né? Então, ela vai muito além de somente aparência física. É você entender quem é você na essência. É você entender os seus princípios. Você não ter medo do julgamento alheio e você ir atrás de fazer aquilo que você deseja, por saber que você é capacitado pra aquilo dali, né? Reconhecendo as suas qualidades, né? E as pessoas, ultimamente, elas têm muita dificuldade em entender quais são as suas qualidades. Reconhecendo as suas qualidades, né? Isso. Aí vem a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Que atrapalha um monte. Que atrapalha um monte. E também, sem contar, que a baixa autoestima, por você não se sentir valorizado, muitas vezes isso te leva a relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, onde você não consegue sair daquele relacionamento, porque você não se sente suficiente o bastante pra sair daquele limbo, né? Vamos dizer assim. E você se sujeita a estar sempre nesse relacionamento tóxico. Não, e é verdade. Então, conversando com muitas pessoas, nós encontramos sempre aqui, assim, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de sair da cama. Eu não tenho vontade nem de tomar banho. Não tenho que tomar banho, porque senão o bicho pega. Mas eu... Acabou aquela vontade. Eu tive que fechar a minha empresa, já era pequena. Eu tive que fechar ela. Eu tive que levar as coisas pra casa. Daí pensei quando eu fechei as portas da loja, conversando com uma conhecida minha, né? Esses dias. Eu fechei a minha loja, achando que eu poderia levar a mercadoria pra casa e vender em casa. Mas me bateu um desânimo e eu não consegui fazer mais nada. Está lá tudo empilhado. Sim, isso... Claro que é reflexo da pandemia, né, Tamiris? Infelizmente, a pandemia, ela mexeu muito com a nossa mente. Um ser tão estranho, estranho, estranhíssimo. E que mexeu com a vida de todo mundo. Exatamente. Com a vida do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E essa questão, né, que você acabou de citar, que ela levou as coisas pra casa dela e não conseguiu, né, por um desânimo que bateu nela, isso também está relacionado à autoestima. Porque quando ela estava ali dentro da loja dela, que ela tinha o espaço dela, ali ela se sentia, né, mais confiante pra fazer. Quando ela vai pra casa dela, tem toda a situação, já que é a zona de conforto. Eu tô na minha casa. Então eu vou fazer aquilo dali quando dar tempo, né? Então já bate um desânimo. O desânimo lógico de ver que lutou tanto tempo, né, por aquilo dali. E quando vê, teve que fechar as portas, não é verdade? Então isso também atrapalha na autoestima, porque você se sente frustrado com aquilo. E quando você se sente frustrado, você acaba se focando em apenas uma coisa e você não consegue ver a solução em volta de você, né? Sim, porque você fica pensando, trabalhei tanto pra montar o meu sonho. Quantas mulheres? O sonho era montar a sua loja, a sua boutique, coisa assim, né? Eu sonhei montar a minha empresa, montei a minha empresa. Estava indo tão bem. E de repente, você tem que fechar tudo, né? Muitas pessoas entraram numa depressão profunda. E depois outras pessoas também que pegaram o Covid. Que depois ficou as sequelas também, que não aceitam de jeito nenhum. Que, né, acha que é o fim. Então tem tudo isso e aonde que a pessoa vai, vai afundando. E ela não tem mais ânimo de recomeçar. Que agora nós estamos recomeçando devagarinho. Exatamente. É um recomeço, né? É um recomeço. É um recomeço. Não vamos falar assim, o pós-pandemia. É que ela está diminuindo. Ainda não é o pós e nem sabemos também se terá o pós. Exatamente. Ou acabou. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Esse ser estranho veio, se instalou e está aí, né? Fazendo uma varredura. Então, infelizmente, aconteceu e está. Então, o que que acontece? As pessoas têm que erguer a cabeça e se esforçar, se fazer um esforço. Temos aí também o trabalho da Vivian. Exato. Para ajudar, né? Você recomeçar a sua vida. Abrir a sua loja de novo. Que é o importante. Sabe uma das coisas, Tamiris, que eu aprendi com a hipnoterapia? É uma das regras da mente. Tudo que você foca, expande. Então, se você foca somente ali no problema. Se você foca somente no que está acontecendo. Aquele problema vai ficando maior. Quando você tira o foco do problema e começa a focar na solução. Aquilo dali vai te gerando mais soluções. E você vai tendo mais visões do que você pode fazer. Para sair dessa situação. Então, essa é uma das regras da mente. Por isso que muitas vezes a gente olha aquelas pessoas. Que vivem reclamando. E aí, vem um problema atrás do outro. Começa com um problema. E a pessoa vai lá. Se lamenta, se lamenta, se lamenta. Vem outro problema. Aí, ela começa a se lamentar dos dois problemas. Reclama, reclama, reclama. Vem mais outro problema. E aí, ela fica naquilo. Cada vez pior. Cada vez pior. Porque tudo que você foca, começa a se expandir. Então, quando você foca na solução do problema. Ok. Tem um problema? Todo mundo tem problemas, né, Tamires? Nossa, e como? Quem não tiver problema, gente, por favor, me ensina como que faz isso. Verdade. Porque não tem como. Mas todos nós temos problemas. Mas o segredo é. Ao invés de eu focar no problema, eu foco na solução. O que eu posso fazer para modificar essa situação? E um dos principais problemas, né, aliás, das soluções, é buscando ajuda. Quando você busca ajuda, quando você fala do teu problema, fica muito mais fácil, muito mais leve. Sim, porque vocês vão trocando ideias. Exatamente. Gente, não tem coisa melhor. É gostoso isso. É você trocar ideia. Agora, eu vou falar isso por experiência própria. Quando eu faleci a minha filha, que faz três anos, eu vivia no meu mundinho. Ali. Quatro paredes e pronto. Fazia meu trabalho e tudo. Mas quando eu conversava com as pessoas, a minha cabeça abria. E daí foi onde que eu comecei a ver luzes. Existe sempre, tem aquele ditado que sempre tem uma luz no fundo do túnel. Então, você começa a ver, né, o horizonte. Então, por que não você se entregar a isso e ir em busca novamente do teu objetivo? Então, não fique aí frustrada, prostrada e chorando em cima daquilo que desabou. Vamos começar de novo. Sempre tem o recomeço. É aquele ditado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, porque ele não vai voltar pra caixinha. Não, é verdade. Volta. Lambuzoso. Exatamente. Então, o negócio é limpar a sujeira e seguir em frente, né, Tamires? Claro. Porque tem que, também, as pessoas, né, palavras têm peso, né? Muito. Tem muitas palavras, tem muito poder. Porque a hipnose, a gente vive em hipnose, né, 95% do nosso dia. Então, com filme, com autoridade, autoridade de pai, de mãe, de médicos, tudo isso são hipnoses. Por exemplo, se você chega num médico reclamando de uma dor de cabeça, o médico já viu que não vai ser nada de grave, que é emocional ali com a tua conversa. Aí ele começa a falar assim pra você, dor de cabeça começa do lado esquerdo e vai até a nuca. Você olha pro médico e fala assim, doutor, eu não tinha parado, mas sabe o que é? Aí ele olha pra você e ele continua. Eu falo assim, ok. E ele faz uma anotação. Aí ele olha pra você, ok. Essa dor de cabeça, ela vai ficando mais intensa no decorrer do dia e começa a te dar dor no estômago. Você fala, doutor, eu não tinha parado nisso, mas sabe que ultimamente eu tenho tido dor de cabeça e dor no estômago também. Então isso tudo é sugestões de autoridade e aquilo entra na tua mente subconsciente e você começa a sentir tudo o que o médico diz. Mãe e pai também têm uma ótima influência sobre isso. Pai e mãe quando falam assim, pega um casaco que vai fazer frio. Você fala, não, imagina, tá um calor lascado lá fora. Não vou levar não. Você anda duas quadras, parece que tá caindo uma giada em cima de você. Você fala, meu Deus, de onde veio esse frio? Também é hipnose. Como é que é? Eita, mãe. Eita, mãe. É tudo hipnose por autoridade, sabe? Ô boca. Mas não é a boca da manhã. Nossa mente que aceitou a sugestão, sabe? Então a gente passa o tempo todo em hipnose. Então quando tem ali também uma autossugestão, que a gente fica ali se sugestionando. Por exemplo, a gente acorda de manhã e na hora de sair da cama, torce o pé. Você fala, nossa, tô vendo que hoje o dia vai ser maravilhoso, viu? Já acordei torcendo o pé. Você vai tomar o café já toda vestida pra ir trabalhar. Derrama o café. Derrama o café. Você fala, não, gente, eu tenho que voltar pra cama porque meu dia, tô vendo que vai ser péssimo. Vai, pega o carro, anda duas quadras, o pneu do carro fura. Você já vai falando que o seu dia vai ser péssimo. E, lógico que vai ser péssimo, vai começar a acontecer tudo de ruim que tem. Porque a nossa mente, ela tem o poder. É o poder da mente. Exatamente. Ela vai absorver aquilo dali pra você. E se você tá dando ali as sugestões de que vai ser um dia ruim, que vai ser um dia péssimo, que tudo vai dar errado, a tua mente vai entender que aquilo dali faz sentido pra você e ela vai dar um jeito de fazer aquilo ali acontecer. Da mesma forma que acontece também pelo lado positivo. Quando você quer muito uma coisa, desde uma casa, a um carro, a conhecer alguém. Quando você foca naquilo dali e você pensa naquilo, gerando ali dentro de você uma emoção, a chance daquilo dali acontecer é de 99,9999%. Então, a gente tem o poder, sim, de realizar tudo aquilo dali que a gente quer. E eu sou muito crente em Deus, eu sou católica, então eu tenho uma fé muito grande em Deus. E Deus sempre falou pra gente, em todas as passagens bíblicas que tem, quando Jesus ia realizar ali um milagre, ele sempre dizia, o que tu queres que eu te faça? E quando ele realizava a cura, ele dizia, vá, a tua fé te salvou. Então, quando a gente tem fé em Deus e também no nosso potencial, com toda certeza o resultado será positivo. O poder da mente, já falo, o poder. Você tem um poder tão grande dentro de você, só que muitas pessoas não sabem utilizar. Infelizmente, né? Mas é porque nunca ninguém nos ensinou, né, Tamires? É. Nunca ninguém nos ensinou a usar o poder da nossa mente e, principalmente, nunca ninguém nos ensinou a lidar com as nossas emoções. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas emoções. E quando a gente lida com as nossas emoções, a gente também tem o poder da nossa mente, né? Então, quando a gente fica ali, falando pra um filho, por exemplo, pra que você tá nervoso? Não precisa ficar nervoso. Você tá ensinando ele que ser nervoso, colocar a raiva dele pra fora, é algo ruim. Ele vai engolindo aquela raiva. Sabe a pessoa que tem bruxismo? Que fica aqui, ó, apertando? Isso é raiva contida. Então, quando a pessoa tá ali com raiva, o que ela geralmente faz? Ela acerra os dentes. Ai, que nervo, que raiva, né? É o que a gente faz, né? Ai, que raiva, por quê? Aí, o bruxismo, ele é o quê? É o seu subconsciente mandando um sinal que tem muita raiva ali acumulada. E você tem que jogar essa raiva fora. A raiva, eu costumo dizer que a raiva, que não é um sentimento ruim, tá? Eu digo que não tem sentimento ruim, não tem emoção negativa. Tem emoção negativada. Porque todas as nossas emoções, elas são necessárias. Porque raiva é normal você sentir, às vezes, em certas situações. Sim. E ela é até necessária. Quantas vezes, num momento de raiva, a gente se sente impulsionado a fazer aquilo que a gente não teria coragem de fazer se não estivesse numa raiva, né? A tristeza também. Quantos momentos de alegria você teve por estar triste. Você conseguiu ter pessoas ali ao seu lado. Você consegue identificar quem realmente são as pessoas que te querem bem. E também, se você não tivesse a tristeza, você não conseguiria reconhecer a alegria do seu dia a dia. Então, todas as emoções, elas são necessárias para o nosso dia a dia. Elas sempre nos ensinam algo, né? Então, não existe emoção negativa. Existe emoção negativada. É verdade. E quando a gente aprende isso, a gente consegue expressar as nossas emoções, né? De uma forma muito mais clara. De uma maneira que a gente também não seja rude com o outro, né? De uma forma tranquila. E que a gente consiga se impor. Então, a hipnoterapia, ela nos dá essa base para que a gente possa reconhecer quem a gente realmente é, né? Ser na essência, certo? Ah, isso é tão especial que você nem imagina o quanto. E o poder que você tem. Exatamente. Porque quando você entende quem você é, você pega a responsabilidade de ser quem você deseja ser. Você para de terceirizar seus sonhos, você para de terceirizar os seus objetivos, os seus desejos, né? E, consequentemente, você para de responsabilizar o outro pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. É, porque, infelizmente, tem muitos que colocam a culpa no outro, né? Eu fracassei por tua culpa. Você é o culpado disso. É muito mais fácil, né, Tamir? É fácil você culpar alguém pelo seu fracasso, pela sua irresponsabilidade. Exatamente. E quando você tem um autoconhecimento, quando você vai para a hipnoterapia e você entende ali a sua história, a sua dor, e você acolhe a tua criança interior, que todos nós temos uma criança ali, né? Interna. E essa criança, muitas vezes, ela não foi ouvida, ela não foi atendida, ela está machucada. Então, quando você consegue mostrar para aquela criança que está tudo bem, né? Você consegue ter uma vida muito mais tranquila, muito mais leve. E é verdade. Gente, você trabalha com hipnose. Isso, eu uso a hipnose como ferramenta terapêutica, certo? E isso aí é um espetáculo, né? A hipnose é muito bom, muito bacana. Tem pessoas que têm medo, né? Sim, porque tem uma mística toda por conta da hipnose de entretenimento, né? Então, antigamente, a hipnose, ela era aquela hipnose de palco. Comer maçã, comer cebola achando que é maçã, imitar uma galinha, enfim. Todas essas coisas que são hipnoses de entretenimento, que a gente chama. Hipnose de palco. Então, tem toda uma mística por cima daquilo dali. Porque, como assim? Eu vou imitar uma galinha num palco, passar uma situação ridícula... Mico, né? Pagar mico, como falam. Exatamente, vou pagar um mico ali. Então, eu não tenho controle da minha mente? Não. Muito pelo contrário. Quando você vai pra hipnose, quando você está em hipnose, você ganha muito mais controle da sua mente. Porque a nossa mente consciente, ela é apenas 5%. E a nossa mente subconsciente, que é o que a hipnoterapia trabalha, ela é 95%. Então, a gente fala assim, ah, não, mas eu me conheço. Hum, será? Ah, vamos ver se você se conhece mesmo. Vamos pra hipnoterapia, vamos ver se você se conhece realmente. E quando a pessoa vai pra hipnoterapia, ela fala, meu Deus, ela se assusta. Eu falo, meu Deus do céu. Eu não lembrava disso. Eu mesmo, quando eu fui pra hipnoterapia, que eu passei também... Gente, terapeuta se trata também, isso é muito necessário. Terapeuta precisa. Porque daí ela sabe passar pra você tudo direitinho. Sim, outra. Terapeuta também tem dores. Terapeuta também tem sentimentos. Como achar que é cardiologista, não infarta. Exatamente. Então, nós também precisamos de cuidado, né? Não basta só cuidar do outro. Todos nós. Uma frase que o Samuel Kiss, que foi o meu instrutor de hipnoterapia, ele diz que é, ninguém dá carona a pé. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, como assim, né? Ninguém dá carona a pé. Ele olhou pra mim e falou assim, Vi, você consegue ajudar alguém a atravessar a ponte Rio Nitorói, se você tiver a pé? Você consegue carregar essa pessoa nas costas durante todo o trajeto? Eu falei, não. Ele olhou e falou assim, então tá. Como que você acha que você vai ajudar alguém antes de se ajudar? Pra você ajudar o outro, você primeiro tem que se ajudar. Você tem que saber todo o processo. Exato. E você tem que estar bem com você mesmo. Isso. Porque você vai cuidar da mente de uma pessoa. Isso é algo muito sério, exige responsabilidade, existe entrega. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir entregar o seu 110%. Claro, você não vai conseguir ajudar ninguém. Exatamente. Você tem que estar bem. Exatamente. Você é palestrante também? Sim, sou palestrante também. E como que funciona tudo isso? A empresa que quer você como palestrante? Então, é só entrar também pelo WhatsApp, né? O número do WhatsApp, entrar em contato. Pra que a gente... Eu vou nas empresas, a gente faz um trabalho. Porque muitas empresas, elas não têm um rendimento que gostaria, porque os seus colaboradores não se sentem com autoestima elevada. E eles se sentem incapacitados pra desempenhar o seu trabalho ali da forma correta. Então, quando vai ali uma pessoa pra falar, pra explicar, e aí a gente faz ali também uma hipnose coletiva, né? E eles se sentem acolhidos, eles entendem um pouco do que tá acontecendo ali com eles, o desempenho deles aumenta e eles conseguem desempenhar muito mais. É comprovado já cientificamente que empresas que investem no autoconhecimento dos seus colaboradores e que fazem uma melhor gestão dos seus colaboradores no sentido emocional, o desempenho deles aumentam em até 85%. Então, já é comprovado isso, né? Com certeza. E agora, lá no Instagram, como que eles vão encontrar você? Arroba Vivi Camonzec. Daí a pessoa agenda com você e você atende também no seu consultório. Exatamente. Tem o consultório que fica ali na Avenida Presidente Castelo Branco. Isso. Em cima da Academia Top Way. Eu atendo ali também. Também pode me chamar pelo contato ali do WhatsApp. A gente tem uma primeira conversa, eu explico como que funciona todo o processo. E a partir dali a gente marca uma primeira sessão, uma primeira consulta na realidade, né? Que, primeiramente, eu preciso entender qual é a história da pessoa. Conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Porque eu conhecendo a pessoa, ela me trazendo... Porque muitas pessoas falam assim, ah, Vivi, eu sou muito ansiosa. Eu quero tratar a minha ansiedade. Mas, na realidade, a ansiedade, ela não é o real problema, Tamires. A ansiedade, ela é só um alerta da sua mente, te indicando que algo lá dentro de você não está legal. E quando você vai para a hipnoterapia, você consegue identificar qual é o real problema que precisa ser tratado. A ansiedade é como se fosse... Sabe a luz do carro, aquela luzinha vermelha do carro? Que acende quando não tem algo certo com o carro? A nossa mente, ela faz exatamente isso com a gente. Ela se comunica conosco o tempo todo. Então, ela manda ali um sinal. Pode começar com uma dorzinha de cabeça, você não dá importância para ela. Vem a ansiedade, você também não dá importância para ela. E ela vai te mandando sinais. Síndrome do pânico, enxaqueca, depressão. E se você não der a devida atenção para a sua mente, para o que ela está te mandando, ela simplesmente vai te paralisar. Porque é um mecanismo de defesa. A nossa mente, ela é programada para nos proteger e para a reprodução. Se ela está conseguindo te proteger, não importa se você está vegetando em cima de uma cama. Você está vivo. Então, para ela, ela está cumprindo o papel dela. É verdade. Então, quando a gente entende o que está desencadeando aquela ansiedade, aquela síndrome do pânico, depressão, fibromialgia... Nossa, está tão comentada. Tanta gente sofre disso. Tudo isso é um mecanismo de defesa da sua mente. E quando você entende o que está por trás dela, qual é o mecanismo de defesa, o que está desencadeando, qual é a dor que está por trás desse sentimento, daquela angústia, da depressão, a gente consegue se libertar daquilo dali, a gente consegue tratar de uma forma muito mais eficaz, porque ela vai direto ao ponto, ela vai na causa raiz. Tem pessoas que falam assim... Eu mesmo, eu tinha um sério problema de obesidade. Eu cheguei a pesar 118 quilos. E não emagrecia por nada, Tamir. Isso tinha uma grande dificuldade. Eu já pesei 110. É, e é muito difícil, né? Muito. E eu ficava ali. Meu Deus, mas por que eu não consigo? Eu fazia zumba, fazia academia, fazia acompanhamento nutricional, tudo mais, e nada fazia com que eu emagrecesse. Até que eu falei, quer saber, eu vou também procurar o tratamento pra isso, né? Fui pra epinoterapia também. E eu voltei no momento em que a minha mãe estava grávida de 24 meses. Porque a partir do momento em que o córtex central, ele é formado, que é a partir do terceiro, quarto mês de gestação, tudo que acontece ao nosso meio, fica gravado no nosso subconsciente. E ali já começa a desenvolver as emoções. Então, quando o meu sexo estava sendo formado, a minha mãe tinha um grande desejo de ter um menino. Por mais que ela não verbalizasse, aquilo era interno dentro dela. E a minha mente subconsciente entendeu que, se eu não fosse um menino, a minha mãe iria me rejeitar. E por isso, a minha dificuldade de emagrecer também. Porque se eu emagreço, eu tenho um corpo feminino. E eu não posso ter um corpo feminino. Que interessante isso. A partir de que eu ressignifiquei isso, entendi que o amor da minha mãe é, independente de eu ser um menino ou não, a minha mãe vai me amar... Independente de qualquer coisa. Exatamente. Minha mãe vai me amar do mesmo jeito. E minha mãe é uma super mãe. Eu sou suspeita de falar que ela é incrível. Eu consegui, em apenas quatro meses, emagrecer 14 quilos. Coisa que nunca tinha acontecido comigo. Que a gente sabe que é difícil. Exatamente. Então, a gente vai se conhecendo e vai conseguindo alcançar muito mais fácil os nossos objetivos. E é verdade. Bom, eu vou te deixar agora bem à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa. Para deixar o seu endereço. As pessoas que queiram te encontrar. É uma ajuda, gente. É ajuda e não percam tempo. Isso é muito importante. Mas agora que as coisas estão acalmando, é a hora de você dar aquela guinada. E às vezes você precisa dessa ajuda. Fique à vontade. Muito obrigada, Tamiris. Bom, para todos vocês que estão aí sentindo algum desconforto. Gente, por mais que seja pequeno esse desconforto, vocês não estão sozinhos. Tem profissionais que podem te ajudar. Procure ajuda. Independente da terapia que você vá procurar, da ajuda que você procurar, é muito importante você entender que buscar ajuda é um ato de amor. Então, quando você se ama, quando você se cuida, esse ato de amor vai transformar todo o teu meio ali à tua volta. Você vai conseguir realizar muito mais fácil os seus objetivos, né? Alcançar muito mais fácil eles. Com muito mais sucesso. Se sentindo cada dia melhor. Transformando não só a sua vida, mas a vida de quem está à sua volta. Então, quem quiser me encontrar, meu Instagram é arroba vivicamonzec. E também tem o WhatsApp que vocês podem contatar também, que é o 449-9746-2662. Recado dado, gente. Um recado super bacana. Então, para todos vocês, sente que precisa de alguém, de um profissional para te ajudar? Não pense duas vezes. Vai. Porque nem sempre você encontra esse apoio, esse carinho, essa atenção na família. Nem sempre a gente encontra. E se encontra de uma forma diferente. Vamos partir para o profissional, que é o que nós precisamos. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Sucesso. E vamos continuar aí a nos conversando, porque tem muita coisa boa que vem por aí, viu, gente? Muito obrigada, Tamiris. Eu que agradeço o convite. Que Deus abençoe também a sua vida. E muito sucesso para nós, né? Sucesso para nós, em nome de Jesus. Gente, isso é muitíssimo bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial. Eu vou para o comercial